Agora o Eclesiastes na vida real! Os governos desse mundo se preocupam com a aparência e não com a calamidade que engole o povo. Olá, bom dia, moradores da Rocinha. Nós estamos aqui hoje ao vivo com o prefeito Marcelo Crivella, que veio fazer uma visita na nossa comunidade sobre as obras que estão sendo feitas. Eu vou falar com ele. Bom dia, prefeito. Bom dia. O que é que está sendo feito hoje aqui pela prefeitura para a nossa Rocinha? Olha, se a sua câmera puder mostrar, toda essa fachada vai ser pintada, as esquadrias trocadas para ficarem padronizadas, arrumadas, bonitas. Também essas marquises que estão em cima da loja, essa feiação feia, nós vamos trocar. Os postos também vão melhorar. A ideia nossa é que as pessoas quando passam na Lagoa Barra, olhem para cá e tenham uma ideia de uma comunidade arrumada, bonita, de um povo trabalhador, enfim. E tem uma ideia, tem uma impressão. Muito feinha. Então nós vamos mudar tudo. Estava conversando aqui com os construtores. Então dá uma... Sepulcros caiados. Sepulcros caiados, total. Mas tem um pouquinho de paciência, que inclusive essas lajezinhas aí, essas marquiseszinhas, nós vamos trocar, que elas estão muito feias, muito sujas. E vamos tirar também essa... Está descendo a leia da favela. Não, dá, Rocinha, é a aparência. Falta de esquadrias e pinturas e de fios organizados. E tem uma sensibilidade, quanto o nosso, está bom? Ah! A gente não consegue sair na minha página. Sou Paulo de Barros. Ah! Os governos desse mundo se preocupam com a aparência e não com a calamidade que engole o povo. O problema da Rocinha é a fachada. É? É. E tem mais. É para não impressionar mal o pessoal que vem da Lagoa para Barra. Puta. Para olhar para o lado e não se impressionar mal com a fachada da Rocinha. É ruim, né, cara? É ruim demais.